palavras-chave para solucionar problemas em alemão. O que eu separei aqui vai realmente te ajudar a resolver muitos apuros do dia a dia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ravilli e eu te ajudo a resolver os principais problemas do dia a dia em alemão de uma maneira simples e eficiente. Hoje a gente vai aprender sete palavras-chave em alemão, todas elas dentro de um contexto, para que você consiga solucionar problemas do dia a dia. Por exemplo, você tem um carro e o carro não funciona. Você está no meio da estrada lá, você vai ligar o carro e o carro não funciona. É um grande problema e você precisa realmente fazer uma ligação ali e procurar um serviço para te ajudar nesse momento. Ou o aquecedor não está funcionando e está um frio danado aqui num país que fala alemão, realmente, o inverno é bem rigoroso e você que mora aqui você sabe disso e você precisa realmente entrar em contato ali com assistência para resolver seu problema. A internet caiu, você está usando a internet e não consegue usar mais porque teve um problema e aí você precisa resolver esse problema com o fornecedor de internet. Ou, por exemplo, você esqueceu a chave dentro de casa e aí como não abre por fora, mesmo sem estar trancado, você não consegue abrir por fora em muitas casas, em muitos apartamentos aqui na Alemanha, por exemplo. E aí você precisa entrar em contato com algum serviço, com um chaveiro para que ele resolva esse seu problema. Então a gente vai trabalhar aqui palavras-chave que vão te ajudar a resolver esses problemas quando você está em apuros ali do dia a dia. Eu separei aquilo que é bastante recorrente no dia a dia para que você tenha um certo conforto ali de aprender essas palavras e usar em algum momento que você venha, algum momento desafiador que você venha a passar, beleza? Só acompanhando meu roteiro aqui, como vocês sabem, para não deixar nada passar. Vamos lá, vamos entrar no conteúdo que eu preparei para vocês. Sete palavras-chave para solucionar problemas em alemão. E a primeira palavra-chave é a seguinte, ó. Essa aqui, ó. é punnendienst. Eu vou fixar aqui e vocês me falem o que é que vocês acham que significa essa palavra. Quando utiliza, o que é que vocês acham que significa essa palavra. Deixa eu fixar aqui. Qual é o significado dessa palavra? Ou em qual situação você acha que você deve usar isso? Vocês estão me ouvindo, gente? Tudo beleza com vocês? Qual o significado de punnendienst? Quando é que usa? Quando é que você pode usar essa palavra? Lembrando que você vai estar num momento desafiador ali e você vai pegar essa palavra e jogar no Google, por exemplo, justamente para procurar um telefone. Ou você vai ali olhar em alguma coisa escrita, né? Em algum documento escrito, você vai procurar por isso aí. Assistência do seguro. É, uma possibilidade. É uma possibilidade. Alguém tem mais alguma alguma sugestão? Estrada. Muito bom, muito bom. Legal, gostei. Alguém tem alguma outra sugestão? Para o que significa punnendienst? E quando é que você usaria isso? Olha que frase interessante isso aqui, ó. Ei, eu fiquei de fixar aqui, não fixou, né? Eu fixou. Punnendienst. Ah, agora foi. Olha essa frase aqui, ó. Das Auto springt nicht an. Qual o significado disso? Então você entra em contato com esse serviço e você fala o seguinte. Das Auto springt nicht an. Qual é o significado dessa frase que eu coloquei agora? Das Auto springt nicht an. O carro não inicia. Bom, o carro não pega, o carro não inicia, o carro não tá ligando, né? O carro não tá ligando. Exatamente. Das Auto springt nicht an. E aí você pode entrar em contato com esse serviço aí que é o Punnendienst justamente pra ir ao seu encontro e resolver o seu problema. Então, atenção aqui. Com essa palavra em alemão você realmente consegue sair de apuros numa estrada à noite. Então imagine só que você tá voltando de viagem, tá voltando pra casa e você mora num país que fala alemão e aí o teu carro sei lá, você para o seu carro ali no meio num acostamento pra fazer alguma coisa aí você tenta ligar seu carro de novo e ele não funciona. Você tenta de novo não funciona e fica tentando, tentando e o carro não funciona. É noite, é frio, você tá sozinha e o que é que você vai fazer? Então você tem que procurar um serviço. Se nesse momento não tem nenhum documento dentro do carro, você pode pegar seu celular que esperançosamente tá com a internet e você pode realmente pesquisar por uma palavra-chave bem importante nesse momento. E a palavra-chave muito importante nesse momento é PANENDINST. Tudo junto. PANENDINST. Realmente você pode traduzir isso como serviço de assistência em caso de pane. É uma tradução possível, né? Então, você usando essa estratégia de você aprender palavras-chave importantes pro seu dia-a-dia, você realmente consegue atingir uma independência no idioma, uma autonomia no idioma de uma maneira muito mais rápida e inteligente. Então, pega essa palavra-chave aí porque pode acontecer de você passar por isso ou mesmo você tá com alguém que tá passando por isso, essa pessoa também é um estrangeiro ou estrangeira não sabe alemão e aí você precisa falar pra pessoa a gente precisa encontrar a gente precisa agora pesquisar no Google por PANENDINST. E aí é uma pesquisa muito mais certeira, né? É uma pesquisa muito mais precisa porque é o que você vai precisar nesse momento em que o carro não tá funcionando, por exemplo. Beleza? Próxima palavra. Próxima palavra importante. Essa aqui, ó. Qual é o significado da palavra KUNDENDINST? Deixa eu fixar aqui também. Pronto. KUNDENDINST. Qual é o significado de KUNDENDINST? O quando é que você acha que você usaria essa palavra? KUNDENDINST. Gente, pode escrever aqui sem medo de errar, tá? Quanto mais vocês participarem melhor. KUNDENDINST. O que é que significa? Enfim, KUNDENDINST, vou falar pra vocês já já o que é que significa. Só atenção aqui. Então imagine só, você mora num país que fala alemão, quer lavar roupa, mas a sua máquina de lavar não tá funcionando mais. E aí? E aí você precisa saber de uma coisa muito importante. Será que tá na garantia ainda essa máquina, porque eu comprei, sei lá, tem menos de um ano, por exemplo? Ou é uma máquina antiga, eu comprei de segunda mão, ou o que for? É muito importante você saber disso pra que você realmente entre em contato com o serviço adequado. Se tiver na garantia ainda, por exemplo, você pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente. E tem uma palavra-chave, né? Realmente é uma palavra-chave em alemão que é importante que você saiba pra que você faça uma pesquisa, por exemplo, na internet muito certeira nesse momento. E aí a palavra-chave é Kundendienst. Kundendienst, que é serviço de atendimento ao cliente. Então é muito importante que você aprenda de uma maneira mais estratégica pra que você consiga resolver os problemas do dia a dia de uma maneira muito mais simples e eficiente. Kundendienst. Kundendienst. Exatamente, a Maria colocou aí atendimento do cliente ou atendimento ao cliente, correto? Ó, próxima palavra-chave muito importante. Essas aqui, essa aqui vocês com certeza vão adorar saber, né? Principalmente no mundo de hoje. Ó, Ambita. Internet Ambita. E aí, qual o significado dessa palavra aqui? Qual é o significado dessa palavra? Internet Ambita. Internet Ambita. Vocês estão com mais dúvida hoje do que nas lives anteriores? Lives anteriores coloquei frases até maiores e vocês colocaram aqui o sentido. Hoje eu tô trabalhando com palavras-chave e vocês estão com um pouco mais de dúvida? Internet Ambita. Então, atenção aqui. Imagine só que você tá trabalhando com a internet, tá ali usando a internet e sua internet cai. Nesse momento, você precisa entrar em contato com o fornecedor de internet, com a operadora de internet, né? Muitas vezes a gente, você mora no exterior, tá morando aqui há pouco tempo e já pegou uma casa mobiliada com a internet, com tudo e você não sabe nem quem é ali. Você não sabe qual é a operadora de internet ou quem é o fornecedor de internet, né? Então, é muito importante que você saiba essa palavra-chave, né? Fornecedor de internet ou provedor de internet pra que você consiga entrar em contato com esse provedor específico e resolver esse seu problema porque você tá sem internet naquele momento. E é uma coisa muito grave porque você tá resolvendo alguma situação, tá estudando, tá trabalhando, enfim. Então, uma palavra-chave muito importante pra você nesse momento é Internet Ambita, né? Que é o provedor de internet. e aí você pode realmente pesquisar isso na internet, né? Quem é o seu provedor de internet pra que você entre em contato e resolva o seu problema de uma maneira muito mais eficiente. Então, vai pegando essas palavras-chave aqui que eu tô passando pra vocês hoje pra vocês resolverem. E aí, Ravilha, mas o que é que eu vou falar lá pra pessoa? Você vai falar algo do tipo a internet não tá funcionando, né? Se você realmente fizer uma ligação é importante que você saiba falar isso. A internet não tá funcionando. Como é que você falaria isso em alemão? A internet não tá funcionando. Como é que você falaria isso em alemão? A internet não tá funcionando. Digita aí pra mim nos comentários. quem vai ser o primeiro a colocar a internet não tá funcionando. A internet não tá funcionando. A internet não tá funcionando. como é que seria? Como é que seria? A internet funciona não tá funcionando. Exatamente. Claro que o erro de um artigo ali não é nada grave. A pessoa vai te entender do mesmo jeito. Então não é pra pirar tanto nessa questão de errar artigo em alemão. Tem muita gente que entra nessa pira e a pessoa às vezes ela entra em tanto detalhe no idioma que é importante também pra você falar bem pra você escrever bem. Mas é muito melhor você se comunicar e ir resolvendo essas questões ao longo do tempo do que travar e não falar porque você não sabe se é der, die ou das ou den ou das ou dem entende? Então tem que realmente falar. Mas internet pra falar tudo certinho é das. Das internet funktioniert nicht. Show de bola. Vamos agora para a próxima palavra-chave importante. Essa aqui nossa senhora essa aqui é muito importante. Uma pergunta pra vocês. Você mora sozinha por exemplo e você perdeu a chave na rua e não vai conseguir entrar dentro de casa. Você vai ligar pra qual serviço em alemão? Como é o nome do serviço que você vai ligar? Ou profissional ou serviço? Qual é a palavra-chave importante aqui? Qual é a palavra-chave importante? Pode chutar sem problema nenhum. Pode chutar. Perdeu a chave mora sozinha quer entrar dentro de casa não tem como mais tem que ligar pra algum serviço que serviço é esse? Ou então esqueceu a chave dentro de casa fechou a porta a porta não abre por fora só abre por dentro e aí? Você vai ligar como é o nome do serviço que você precisa contactar. e não é tão barato não, hein? O valor às vezes o valor eu pesquisei isso hoje inclusive o valor parece que varia entre 70 e 150 euros alguma coisa assim varia entre 70 e 150 euros depende muito do horário que você vai ligar final de semana é mais caro a noite é mais caro e você também pode negociar o valor ali você pode chorar mas e aí? Então vocês não tem nem ideia de qual é o serviço que vocês vão entrar em contato quando vocês perdem a chave por exemplo como é que seria? Pode colocar aqui nos comentários ó você vai escrever como é que é a palavra chave em alemão? chave schüssel anhänger não 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 é schüssel schüssel anhänger também não ó a palavra é essa aqui ó chaveira possida chaveira em português aí também quebra né? fala liga pesquisa no google ó ó schlüssel seria o que? schlüssel seria chave né? beleza e aí você coloca a palavra depois Dienst essa é a vantagem do idioma alemão tá vendo? Dienst é serviço schlüssel chave ou seja fica tudo lindo né? então schlüssel Dienst é o chaveiro né? é o serviço de chave que na verdade seria o chaveiro então foca aqui imagine só você mora num país que fala alemão você mora sozinha perde a chave na rua e quer entrar dentro de casa o que é que você vai fazer? preciso ligar para o chaveiro agora para essa pessoa aqui fazer esse serviço é um serviço que não é muito barato principalmente a depender do dia da semana e do horário mas você precisa realmente entrar em contato com o profissional para resolver isso uma palavra chave muito importante para que você consiga contactar esse profissional é a palavra chaveiro em português mas em alemão como é que seria? em alemão você pode pensar de uma forma muito estratégica olha só você pensa na palavra chave então como é que é chave em alemão? schlüssel 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 beleza e depois você pode juntar com a palavra Dienst que aqui você pode traduzir como serviço então schlüssel Dienst chaveiro ou a minha em busca do profissional que vai resolver esse problema você pode pesquisar isso no google vai aparecer um número para você ligar e você pode realmente ligar para a pessoa para esse profissional e falar que você perdeu a chave por exemplo que você esqueceu a chave dentro de casa ich habe meine schlüssel zu Hause vergessen você esqueceu a chave dentro de casa e a pessoa vai lá resolver o seu problema beleza então pensando de uma maneira estratégica estudando de uma maneira estratégica você consegue resolver os problemas em alemão de uma forma muito mais simples e eficiente schlüssel Dienst próxima palavra chave vamos lá deixa eu ver a próxima palavra chave aqui essa é bem importante também ó como é que é em alemão caixa eletrônico você precisa sacar dinheiro e você está ali em busca de um caixa eletrônico você inclusive quer pesquisar no google ali um caixa eletrônico que é próximo qual palavra em alemão que você vai usar nesse momento caixa eletrônico quem é que sabe isso em alemão quem mora num país que fala alemão volta e meia vê isso aí na rua nas ruas em algum local e tal tem uns caixas eletrônicos aí tem um nome assim ó como é que é esse nome Geldautomat muito bom Geldautomat Geldmaschina poderia ser mais recorrente Geldautomat pelo menos aqui Geldmaschina a máquina que faz o dinheiro Geldautomat mas também é uma boa estratégia com alemão você tem a palavra você junta com outras palavras para formar novas palavras então o alemão tem essa vantagem também mas deixa eu colocar para vocês aqui deixa eu fixar Geldautomat deixa eu fixar esse comentário aqui para vocês Geldautomat então preste atenção aqui gente olha só quem mora num país que fala alemão eu tenho certeza com a Alemanha mas na Suíça ou na Áustria eu não tenho certeza mas aqui na Alemanha é muito comum você entrar às vezes num restaurante relativamente grande no centro da cidade o restaurante chega para você e fala que só aceita dinheiro em espécie ou tem bares aqui na cidade que eu moro por exemplo é um bar um boate grande ele só aceita um dinheiro vivo não aceita um cartão ou as vezes coloca uma condição um cartão acima de tanto mas tem um local que só aceita dinheiro e aí nesse momento você não tem dinheiro sacado você precisa procurar um caixa eletrônico daí você pode perguntar lá para o porteiro do local ou enfim lá nesse local onde é que você pode encontrar o caixa eletrônico mais próximo ou você pode pesquisar isso no Google e a palavra chave aqui é caixa eletrônico como é que é essa palavra em alemão anota aí que ele é muito importante ó Geldautomat Geldautomat caixa eletrônico e aí você pode pesquisar isso no Google para encontrar o caixa eletrônico mais próximo então é muito importante que você aprenda frases e palavras chave para que você resolva os principais problemas do dia a dia de uma maneira muito mais simples e eficiente o Rafa colocou uma carinha assim com a mão um emoji com a mão na cara isso tem a ver com com o fato daqui ter lugares que não aceitam cartão pois é pois é tem é é os países aqui né eles são são países desenvolvidos mas para algumas coisas eles são bem atrasados né é muita carta que você recebe o tempo inteiro é coisa que você não consegue resolver é você vai abrir uma conta demora um tempão para você abrir uma conta ou então você faz uma compra aquela compra só entra no seu extrato bancário dois dias depois é um atraso assim que você não entende como é que isso acontece Rafa colocou isso aqui em Frankfurt também acontece muito disso exatamente loucura isso né como é que pode outra coisa também que eu fico que eu já acostumei mais né claro você vai acostumando com com o país que você mora mas mesmo assim eu ainda fico de cara o tanto que eles não estão que eles não ligam para fazer vendas né eles não estão nem aí para vender você entra em uma loja assim não tem ninguém que vai te atender que vai perguntar se você está precisando de alguma coisa claro que as vezes sim mas você percebe que é bem menos que no Brasil no Brasil você entra em uma loja tem logo uns 3 vendedores que querem te atender perguntando o que você quer muitos são simpáticos e e você entra em uma loja no Brasil e você onde é que eu acho tal coisa o vendedor vai com você até o produto te mostra o produto e você ainda pergunta o que você acha que é melhor que ir para o cabelo ou para a pele ou sei lá para o que que é e o atendente dá a opinião dele e você conversa um pouquinho com a pessoa então eu acho isso muito legal no Brasil assim o fato de ter também uma certa agressividade de venda no Brasil né querer vender a qualquer custo e etc isso é o lado ruim da coisa mas no geral é bom você ter esse conforto no Brasil de vai fazer uma compra e você consegue rapidamente resolver isso aqui você entra no local ninguém tá nem aí aí se você pergunta a pessoa a pessoa mó mal educada assim tá lá atrás ou então pergunta se você não viu você não viu não tá ali tá logo aqui do lado que não sei o que como assim se eu tivesse visto eu não teria perguntado né então isso aqui é algo que eu ainda acho muito estranho e a questão também de muita carta né você vai recebendo carta para tudo aqui meu Deus do céu Maria falou que amo o Brasil com todos os defeitos é eu aprendi assim eu aprendi a a dar muito valor ao Brasil depois de tantos anos aqui eu 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 tenho sentido falta do Brasil com certa frequência na Suíça as pessoas são atenciosas nesse sentido esse lance de carta é surreal ah na Suíça é um pouco diferente legal é o alemão ele tem de eu ouvi dizer que o Suíça é bem educado né o alemão também é educado não o alemão é educado mas ele é muito direto ele fala de uma maneira mais fria e direta só que você não pode levar para o lado pessoal não é que a pessoa não goste de você ou sei lá o que ela só é mais fria e seca mesmo assim fala mais mais diretão sem muitos rodeios mas continuando aqui gente ó essa próxima palavra claro que ela é muito importante vocês obviamente a maioria aqui deve saber né como é que é hospital em alemão hospital é uma palavra-chave muito importante né hospital como é que é hospital em alemão Rafa colocou Krankenhaus exatamente Krankenhaus é uma palavra realmente muito importante Krankenhaus show de bola tá bom então como é que é em alemão olha eu com fio dental na mão o que é que eu tô fazendo com esse fio dental na mão aqui né é como é que é em alemão então consultório hospital beleza e consultório consultório médico como é que seria como é que é consultório praxis boa muito bom praxis perfeito então vamos lá aqui é com essa palavra-chave em alemão você se você tiver precisando de algum cuidado médico urgente tem algum problema com você ali você precisa de um cuidado médico urgente é muito importante que você saiba essa palavra-chave em alemão pra que você ou fale com alguém nesse momento ou se der pra você utilizar o celular e pesquisar isso você pesquisa ou falar pro taxista por exemplo né basta que você fale essa palavra e tá resolvido krankenhaus bitte fale duas palavras krankenhaus que é hospital e bitte por favor não precisa nem necessariamente falar uma frase completa embora é importante que você saiba se comunicar em alemão mas no momento de urgência é importante que você saiba essa palavra-chave hospital em alemão né krankenhaus bitte entre dentro de um táxi e fale isso ou você chega aborda alguém pra te ajudar se você estiver passando por uma situação grave beleza então sempre aprenda principalmente você que mora num país que fala alemão é muito importante que você foque num vocabulário específico que vai te ajudar a falar o alemão do mundo real né qualquer coisa que você estiver lendo em alemão ou ouvindo que se afaste muito desse alemão da vida real vai ser um atraso pra você claro que você tá aprendendo o idioma de alguma forma mas se você ainda não domina aquilo que é importante pro seu dia a dia e tá consumindo outras coisas que não tem nada a ver você tá realmente colocando o seu aprendizado mais pra frente porque se você mora num país que fala alemão você sabe que é importante resolver as coisas sem depender de uma outra pessoa e tudo mais beleza então vai pensando de uma forma estratégica nesse aprendizado de alemão próxima palavra-chave essa palavra-chave é muito legal ó em português a gente fala o seguinte é trabalhador braçal a gente fala isso com certa frequência eu não sei se vocês falam em português faz tudo tipo o profissional que faz tudo chama um faz tudo um trabalhador braçal e aí como é que você como é o nome desse profissional em alemão que faz reparos como é o nome desse profissional em alemão que volta e meia a gente precisa pra alguma coisa quebrou a geladeira não tá na garantia mais algo tá entupido o aquecedor não tá funcionando mais precisa pintar a casa é precisa fazer instalação de alguma coisa tem um móvel aqui que precisa montar mas você não tem nem ideia de como é que monta esse móvel e tudo mais como é que seria o nome desse profissional housemeister não não seria mas obrigado pela contribuição quem quem dá mais qual seria o profissional começa com H também começa com H também e aí tá com o banheiro entupido precisa resolver você tem que procurar um essa palavra que eu quero é uma palavra genérica tá é uma palavra genérica não é expressivo não quero a palavra eletricista nada assim não eu quero uma palavra genérica que é tipo trabalhador braçal você pode traduzir assim housemeister não é e ela falou ich vergesse eu esqueço pois é então a gente tá aqui pra isso qual seria a palavra começa com H também começa com H também qual seria vou colocar pra vocês aqui que eu acho que vocês estão com dúvida eu gosto que vocês coloquem aí mas até agora ninguém colocou chapucana ano ok done hunt ó então eu vou dar uma pista hunt e o que é que vem depois agora vocês vão lembrar né sem olhar no dicionário tem que ficar aqui na live pra gente trabalhar nesse processo cerebral de tentar lembrar das informações meu celular toda hora sai o foco mas e aí como é que seria hunt nada ainda ó ne das nicht hunt zu poketsu ne ó vou digitar pra vocês ou espero mais um pouquinho espero mais um pouquinho e ó vou dar mais uma pista pronto falta só algumas letras pra terminar hunt ver hunt ver e o final como é que seria já digitei só falta eu clicar enviar aqui antwerk ne fast das nicht antwerka ó antwerka então realmente essa palavra chave ela é muito importante porque aí é o faz tudo né o trabalhador braçal entupir alguma coisa tá passando por algum problema então olha só atenção aqui com essa palavra chave em alemão você vai poder pedir o reparo em praticamente tudo na sua casa entupir alguma coisa vai instalar alguma coisa um móvel etc aquecedor não tá funcionando tem que fazer uma pintura cana entupido não importa alguma coisa braçal ali existe uma palavra em alemão que é um termo genérico que você usa que é muito comum em alemão é que é é pra trabalhador braçal né o faz tudo por exemplo que palavra é essa é muito importante você saber essa palavra chave e aí você vai pesquisar no google por esse profissional pra realizar aquele reparo aquele serviço que você tá precisando muito na sua casa anota aí ó Handwerker Handwerker é o nome do profissional que você precisa pra resolver algum problema na sua casa então imagine só que você tá precisando desse profissional e quer falar em alemão eu preciso de um faz tudo então ich brauche einen Handwerker porque você tem algo entupido porque você precisa fazer uma pintura pra entregar o apartamento e assim por diante então é muito importante você aprender palavras chave que são cruciais no seu dia a dia que fazem sua vida ficar mais fácil num país que fala alemão então pensando nessa forma você acelera seu aprendizado e resolve os principais problemas sem depender de uma outra pessoa então a palavra é Handwerker Handwerker Beleza gente colocar aqui nossa gotinha então se você aprender alguma coisa aqui hoje é importante só colocar nossa gotinha aqui uma gotinha por dia essa é a melhor técnica de aprendizado na verdade que tudo tem a ver com consistência então quero realmente desenvolver meu alemão tenha consistência tenha estratégia obviamente saber o que estudar é importante ter metodologia é importante mas você fazer um pouquinho todos os dias é muito importante esqueça desse pensamento de segundo eu começo sábado e domingo eu paro quando eu estou de férias eu não quero nem pegar em livro esse tipo de pensamento eu entendo que é um pensamento normal mas você quer ser uma pessoa normal e ter os mesmos resultados que todo mundo tem se você quiser ter os mesmos resultados que todo mundo tem que demora pra caramba pra aprender demora pra caramba pra ser independente você vai ter o mesmo tipo de pensamento agora se você quiser aprender mais rápido ser uma pessoa fora da curva não estou dizendo nem ser uma pessoa excepcional a melhor pessoa do mundo não estou nem falando disso eu estou falando de você ser já melhor do que a maioria a maioria pensa dessa forma sábado e domingo não vou começar só depois de tal data quando eu estou de férias não quero nem saber disso esse tipo de pensamento é um pensamento de uma pessoa que não tem consistência e é a consistência que vai fazer você realmente aprender com eficiência porque pra você aprender um novo idioma você precisa ter contato diário você precisa se acostumar com aquele idioma aquilo precisa ficar natural até frases mais complexas por exemplo que você você às vezes reproduz uma frase complexa gramaticalmente falando aquela frase é complexa mas você ouviu tanto aquela frase que ela não é mais complexa pra você você ouviu muito você simplesmente repete com uma naturalidade incrível porque você ouviu bastante eu conheci uma pessoa recentemente e ela mandou um áudio pra mim uma brasileira ela mandou um áudio pra mim em alemão e ela sem sotaque falando realmente como se fosse um alemã eu falei caramba eu pensei até que fosse uma amiga dela alemã eu falei quem enviou esse áudio eu falei você eu falo amiga eu sou alemã e tal ela falou não foi eu eu falei caramba porque que seu sotaque você não tem sotaque assim você tá falando com sotaque como se fosse um sotaque alemão mesmo me explica a sua história e tal a menina veio pra cá com 19 anos hoje tem 24 anos ou seja mora aqui tem 5 anos só que ela morou muitos anos no interior e ela era au pair então ela tava só com a família ali de alemães e ela usou algumas técnicas ela entendeu o seguinte cara eu percebi que eu preciso me comunicar em alemão então nas minhas horas livres eu vou ver seriados mas eu não vou colocar legenda vou ver seriado em alemão e tentar entender aqui vou me virar pra entender quando eu estiver conversando aqui com as crianças e cuidando delas eu vou realmente tentar me comunicar e vou imitar igual um papagaio ela fez isso e deu certo ela realmente fala alemão muito bem ela estudou depois a gramática também e tal mas eu fiquei bem abismado com o lance do sotaque dela ela quase não tem sotaque fala como se fosse um alemã mesmo e a gente conversou bastante sobre essa questão de você ser um papagaio algo que eu já falei aqui pra vocês várias vezes é velho você pensar dessa forma é muito eficiente porque criança age dessa forma pra adulto é mais difícil porque o adulto ele quer pegar um a gente pega um conhecimento prévio que a gente tem e a gente aprende muito por comparação fica analisando pra caramba o tempo inteiro e aí a gente demora um pouco mais pra aprender porque fica analisando tudo já quando a pessoa é mais nova e a neuroplasticidade antes dos sei lá acho que 25 anos ela é mais ela é maior você aprende mais rápido né principalmente se você tiver esse tipo de postura de não vou questionar eu vou repetir porque eu entendi o contexto eu entendi o sentido aqui eu vou simplesmente repetir porque é desse jeito entende? então se você tiver esse tipo de pensamento focar naquilo que você vai utilizar e se dedicar todos os dias um pouquinho você vai longe você vai longe agora se você pula vários dias e falar sábado aqui domingo é o dia que eu tenho mais tempo eu vou estudar 4 horas aí você estuda isso te dá um conforto emocional bom só que no dia seguinte você não estuda no outro dia você não estuda de novo isso aí é completamente ineficiente porque você tem que ter contato diariamente igual a academia malhar um dia só várias horas não vai adiantar muita coisa vai te dar muita dor o que vai adiantar é você malhar todo dia um pouquinho com alemão a mesma coisa beleza? então pense no que eu estou falando para vocês é importante que vocês utilizem essas estratégias para que vocês aprendam alemão e sejam mais independentes no dia a dia beleza? principalmente se você mora aqui no país que fala alemão então grande beijo grande abraço e até a próxima live quarta-feira 19h15 horário da Alemanha horário de quem mora aqui em algum país que fala alemão e no Brasil isso é 14h15 exatamente então beleza gente até a próxima e aí